Salve, salve rapaziada, tô amanhã, ó, sabadão, 7h20 da noite, tá ligado? Vou jogar um gás no carro e pegar minha mulher, minha mina, é lógico Vamos colar em Cunha pra ver o que tá rolando lá, se pá, tá rolando um festival de inverno Tomara que esteja frio porque tô levando uma blusa pó de pá, tá ligado? E é nóis, vamos aí, de manjo do caminho, fechou? I feel fine, I feel fine So nice, so nice, I got you I feel fine I feel, I feel When I hold you in my heart I know I will do the whole When I hold you in my heart Come, 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 lean down So good, so good I got you I got you When I hold you I know I can do my heart When I hold you in my heart How come I dump my thing down I got you Like I knew that you would have I was good, I was good, I was good I got you I was good, I was good I got you 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 Que coisa boa que é estar assim. O melhor, se ninguém... Eu só vou mostrar aqui, está simpá. É, vamos comer um porto holandês e um de brigadeiro agora. Demorou, 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 demorou. Salve, salve. Saindo fora de Cunha, a gente comeu aqui na Dona Mira. Bora pra Guará, demorou? Demorou. E...